Em duas outras publicações, inclusive uma outra publicação da própria New England, um dado também que chama muito a atenção se refere à coleta do suave nasofaringeo e do suave retal. Então, eles concluíram que muitas crianças, depois no período de 7 a 14 dias, já tinham negativado o suave da nasofaringe. Entretanto, o suave fecal ali da região do ânus ainda mantinha positivo para o coronavírus. Então, a gente conclui, diante disso, que o vírus apresenta uma duração, uma permanência muito maior ali em todo o trato gastrointestinal, muito mais evidente do que no próprio trato respiratório. E aí, a importância redobrada de noções de higiene e saneamento básico. Então, essa criança vai ao banheiro ou a mãe vai fazer a troca de fraldas, a importância correta da higiene das mãos. E aí, reforçando essas questões. Em uma discussão anterior com a professora Renata Teodoro, que falou anteriormente, até foi uma das possíveis conclusões. Mas, então, por que a criança tem menos quadro respiratório? Ou, quando tem o quadro respiratório, esse quadro tem uma gravidade menor, né? E aí, a gente pode tentar entender ou justificar, através da fisiologia, né? Haja visto que a criança, ela tem um número de receptores ECA, da enzima conversora de rejotensina, um número muito menor no pulmão. E aí, por conta disso, como ela tem menos enzimas, acaba que, por sua vez, você vai ter menos lesão ali na região do pulmão. Então, concluindo tudo isso pra vocês, né? O que a gente pode fechar? Crianças, eu acho que o maior problema são a porta de abertura para outros quadros infecciosos, né? A abertura para transmissão, né? Além disso, em relação à ventilação mecânica. Os casos no Brasil e por aí fora que precisaram de ventilação estão sendo adotadas as mesmas medidas que estão sendo adotadas pelos adultos, tá? Então, valores de PEP mais alta e uma monitorização adequada dessa drive pressure, dessa mecânica respiratória, tanto que em um dos grupos que eu participo até ficaram questionando muito a ventilação a volume, né? Haja visto que ela não é uma prática muito comum dentro das unidades de terapia intensiva pediátrica. Porém, a gente sabe que, por um cálculo adequado de mecânica do paciente, muitas vezes a gente precisa colocá-lo em modalidade a volume.